Como deixar seu PC mais bonito de um jeito fácil e grátis? Bom, primeiro você vai no site MoWalls, ele tem vários wallpapers animados 100% de graça Tem de anime, carro e tudo que você imaginar Em seguida abaixa o Jackscore, que vai permitir uma customização completa do PC Desde mudar a hora, mixer de volume, até menu do Windows Inclusive com atalho pra checklist Agora é só remover esses ícones e pronto, seu PC ficou muito mais bonito